Por que afinal de contas que eu, mesmo sendo veterinária, mesmo sabendo de todos os benefícios da alimentação natural, não sou adepta e não ofereço esse tipo de alimento para os meus cães? É disso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. De segunda a sexta-feira eu posto vídeo novo aqui às 6 horas da tarde, então eu tenho certeza que eu consigo te ajudar a melhorar cada vez mais a sua convivência com o seu pet, sendo cachorro, sendo gato, sendo qualquer tipo de pet. Então se eu não for te pedir muito, se inscreve nesse canal para você receber tudo em primeiríssima mão. Eu tenho certeza que o conteúdo que está aqui é riquíssimo para você. Talvez esse vídeo vai ser até um pouquinho repetitivo, ele não estava no meu schedule de vídeos para fazer, mas eu tenho recebido sim muito essa pergunta e assim, eu já falei várias vezes a respeito de alimentação natural aqui nesse canal. Talvez para quem acompanhou os outros vídeos vai achar que esse vídeo talvez seja até um pouquinho repetitivo e tudo, mas eu quero explicar para vocês porque que eu particularmente não faço uso da alimentação natural e aqui a gente vai conversar a respeito de alguns prós, alguns contras nessa alimentação, que é justamente o que eu falo para os meus clientes quando eles me perguntam a respeito da alimentação natural. Eu quero começar falando, gente, que se você acha que a alimentação natural vai ficar muito mais barata que a ração, você está redondamente enganado, tá? Muita gente vem falar para mim, Ai, Paula, mas a alimentação natural é tão prática, eu cozinho para mim, eu já cozinho para o meu cachorro e tudo, já faço tudo de uma vez, é rapidinho e tal, ele come comida fresquinha, nananã. Tá, aí já começa toda a problemática da alimentação natural, que na verdade não é alimentação caseira, né? Alimentação natural e alimentação caseira são coisas completamente diferentes. Como assim, Paula? Alimentação caseira é essa alimentação que as pessoas pegam lá uma receita na internet, vai lá e dá para o cachorro comer e viver daquilo e acha que está economizando, acha que está fazendo um bem para o cachorro e na verdade está fazendo mal, tá? Por quê? É uma comida totalmente desbalanceada, é uma comida que você faz ali sem saber, é uma comida que você oferece sem ter o mínimo de conhecimento, né? Enquanto a alimentação natural é uma alimentação balanceada, onde um nutrólogo vai fazer uma receita para você dar para o seu cachorro, geralmente a gente não consegue, a gente não tem acesso aos ingredientes que tem naquela receita, então geralmente a gente tem que pedir para outras pessoas fazerem. Quer dizer que você nunca vai conseguir? Não, quer dizer que é difícil, a maioria das receitas existem ingredientes muito difíceis de a gente encontrar no nosso dia a dia. Então é muito mais prático a gente entrar em contato com uma empresa que já faz esse tipo de alimento e vai lá e faz o alimento que foi prescrito para o seu animal. Alimentação natural, gente, ela é individual, ok? Não adianta você fazer a consulta, tem dois cachorros, faz a consulta, um pesa 10, outro pesa 5, você vai lá e corta pela metade. Necessidade nutricional é diferente, tá? Então não adianta. Então começando por aí, né, onde está o erro. Gente, tem vezes que vocês me mandam uns vídeos assim na internet de pessoas, né, amadores mesmo, fazendo alimentação natural que eu quase caio de costas. Eu nem sou nutrólogo, tá? Eu gosto muito de alimentação, né, minha pós, uma das minhas pós é endocrinologia, porém não é nutrição, né, e eu já quase caio de costas. Você imagina o nutrólogo, ele deve até passar mal, até arrepiar quando ele vê algumas coisas. Gente, vocês me mandam uns vídeos que sério, dá vontade de falar assim, meu, além de você estar prejudicando o seu animal, você está ensinando gente a prejudicar o seu animal, né? Então muito cuidado com essas coisas na internet, muito cuidado mesmo, tá? Não passo aqui porque não é porque eu não quero passar, é porque é errado. Eu vou te ensinar a prejudicar o seu animal. Eu não formei pra isso, né, eu formei justamente pro contrário. Eu formei pra ajudar as pessoas a cuidarem dos animais deles da forma correta, né? Então muito, vocês me questionam muito a respeito disso. Paula, por que você não ensina a gente então? É porque não existe uma fórmula de bolo, não é uma receitinha de bolo, né? Eu tô até pensando em fazer algumas receitas aqui pra vocês que eu faço, né, de petisco caseiro e tudo. Se vocês, inclusive, quiserem, gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários pra eu saber se isso seria útil pra vocês. Eu dou muito petisco industrializado pros meus cães? Dou, mas eu dou muito mais petisco natural pra eles do que industrializado. Se vocês quiserem, eu posso fazer receita aqui, sendo petisco eles não vão viver disso. Então não tem problema, né, eu passar uma receitinha aqui e outra ali que deu certo aqui em casa, tá? Mas, voltando, alimentação natural é uma alimentação que ela é personalizada, tá? Cada animal tem a sua receita diferente, cada animal tem uma exigência nutricional diferente e é por isso que você tem que ir atrás de um nutrólogo e fazer direitinho do jeito que o nutrólogo passa, ok? Então, eu preciso contar pra vocês que um dos motivos pelos quais eu não sou adepta à alimentação natural, o primeiro motivo de todos, o campeão eu vou deixar por último, mas um dos motivos é, financeiramente pra mim, fica um pouco pesado, tá? A DM, ela tem um monte de exigência nutricional, então a alimentação dela fica um pouco pesada pra mim no momento, né? E a do Cooper também. O Cooper é um cachorro de médio porte, ele precisa ingerir um volume grande de alimentação natural. A gente já fez consulta há dois anos atrás, eu já cotei em vários lugares, né? Como que ficaria, quanto que ficaria, porque eu realmente pensei em começar a oferecer alimentação natural pros meus cães. Porém, a alimentação natural dos dois, pra mim, ia custar em torno de 1.200 reais. Isso, pra mim, é muito caro hoje, eu não consigo, infelizmente, despender desses 1.200 reais. Poderia, assim, cortar uma coisa aqui, outra coisa ali, ficar apertado de fazer? Poderia. Porém, ainda tem outras coisas que me seguram na hora de eu começar uma alimentação natural, tá? O que eu falo muito pros meus clientes é, se você consegue manter o seu animal na alimentação natural, e isso é uma coisa que você tem que pensar a longo prazo, maravilha! Mas não comece a alimentação natural e depois tente voltar pra ração. A aceitação dos animais, depois que eles, né, começam a comer só a alimentação natural, a aceitação deles, quando volta pra ração, é um pouco baixa, tá? Então, é muito cuidado quando você tem um cão, né, que você empolga com a ideia da alimentação natural, depois que é pesado pra você financeiramente, você não pensou em todos os contras, você não pensou na viabilidade de fazer realmente a alimentação natural, então, muito cuidado com isso, porque o seu cachorro pode ser prejudicado nessa brincadeira aí, tá? Nossa, Paula, mas eu já vi pessoas vendendo alimentação natural mensal pro cachorro por 200 reais? Deve ser uma alimentação bem generalista, eu não sei, tá? Eu tô falando pra vocês os valores que eu cotei aqui na minha cidade, moro em BH, olhar pros meus dois cachorros, porque eu também não tenho coragem de deixar um comer na alimentação natural e o outro comendo ração, né, modo ó, um olhar pro outro, o outro tá comendo mais gostosinho, não tem como, então todo mundo come igual aqui em casa, né? Então, assim, é... isso é pros meus, tá? Não quer dizer que os seus vai custar isso, pode ser que o seu custe muito mais caro, pode ser que o seu custe muito mais barato que o meu, às vezes o seu cachorro não tem nenhuma necessidade especial, aqui em casa tem os dois, né, a Demi é uma cachorra idosa, é uma cachorra que, é... ela tem incidência de problemas hereditários, então a gente tem um cuidado maior com ela e é por isso que a alimentação dela é mais cara. Cooper é um cachorro grande, né, é um cachorro médio, na verdade, mas é um cachorro que come muito, muito volume e tudo, é um cachorro que dispende de muita energia durante o dia, então é um cachorro que também tem uma alimentação um pouco mais cara que os demais, tá? Com relação ao motivo principal pelo qual eu não faço uso de alimentação natural, tá? Como eu falei pra vocês, o preço ia ficar muito caro? Ia. Mas se a gente acaba apertando um pouco aqui, um pouco ali, daria conta? Provavelmente sim. Porém, o que mais me trava na hora de fazer uso de alimentação natural é justamente porque alimentação natural não é nada prática. Minha rotina é muito doida, minha rotina é muito louca mesmo. Eu basicamente não tenho uma rotina, igual vocês, ah, eu saio todo dia de manhã, vou trabalhar, volto à noite, essa é a minha rotina. Eu não tenho uma rotina assim, eu não consigo ter uma rotina assim. Isso porque eu trabalho em três lugares diferentes e além de tudo, como eu tenho canal e tudo, às vezes eu preciso viajar pra trabalhar. Então, às vezes é inclusive de última hora, às vezes eu não consigo nem me planejar bem pra isso, né? Então, gente, minha rotina é muito doida. Tem dias que eu preciso acordar às cinco horas da manhã e sair às cinco horas da manhã. Tem dias que eu posso acordar, se eu quiser, nove, dez horas da manhã. Então, assim, eu não tenho essa rotina certinha, né? Igual vocês têm. Então, eu trabalho pra vários lugares, são várias coisas que eu tenho que fazer. Tem dias que eu fico até meia-noite trabalhando. Às vezes eu descubro que eu tenho uma viagem pra fazer daqui a quatro dias. Então, qual que é o problema de ter alimentação natural, né, nessas ocasiões? Pra mim, o principal problema é, se eu viajo, né, e eu preciso levar o Cooper, por exemplo, eu preciso ter uma precaução gigantesca da comidinha dele não descongelar ao longo da viagem, porque senão corre risco de perder. Se por um acaso eu preciso viajar, e eles vão ficar, por exemplo, num hotelzinho ou em algum lugar, posso entregar lá e tudo, mas a comida, ela tem que ser, né, ou se descongela ela em banho-maria, enfim, mas ela tem que ser descongelada, ela é uma comida individual, ela é uma comida que o cachorro tem que comer ela separadamente dos outros, né, porque às vezes quando ele tá comendo com outros cachorros, eles podem trocar de vasilha, e isso não é interessante pra um cachorro que tem uma comida personalizada. É uma comida muito mais difícil, né, por exemplo, é uma comida que se eu, eu tenho que me programar pra ter, né, tipo, se eu vou viajar e a comida, eu esqueci de pedir a comida, a comida acabou, e, enfim, eu preciso de alguém pra poder pedir a comida pra mim. Né, ou se eu viajei já e a comida não foi suficiente, não é simplesmente pedir uma comida pela internet, a comida vai chegar lá onde os cachorros estão, né, é uma comida que demanda tempo pra fazer e tudo, você tem que encomendar com um certo tempo de antecedência, né, e tal, até mesmo porque os ingredientes, eles são difíceis de você encontrar, né. Se eu tivesse tempo em casa e fosse muito fácil de encontrar os ingredientes dos cachorros, né, que estavam prescritos lá na prescrição dos cachorros, beleza, mas eu não, infelizmente, eu não consigo fazer isso, né. Inclusive, tem, tem, na receita do Cooper, tem uma das receitas dele, tem até RAM, eu nunca vi na minha vida RAM pra vender, nunca, nunca, nunca vi. Tem uns que tem coelho, eu nunca vi coelho pra vender, nunca, de verdade, gente, nunca vi. Então, assim, teria realmente que ser uma empresa especializada mesmo, né. E isso ia dificultar demais minha vida, ia dificultar demais minha vida. É por isso que hoje eu não sou adepta à alimentação natural. Motivo número um, não é prático pra mim, não, ia ser muito difícil se encaixar na minha vida. Motivo número dois, é caro pra caramba, e é muito difícil de eu encontrar os alimentos, né, e também os suplementos, que são caros, se você for comprar eles individualmente, né, eles são caros pra você adicionar lá na comida. Então, eu preferi manter na ração, que eles estão bem nutridos, eles estão tranquilos. Eu queria, não tô querendo desencorajar vocês a serem adeptos à alimentação natural. Eu só quero fazer com que você pense se realmente pra você vale a pena, porque eu sei que muitas pessoas têm a ideia de que alimentação natural é alimentação caseira. Então, tá ali fazendo almoço, já faz o suficiente pro cachorro, só que sem tempero. É isso que eu escuto mais, assim, nas consultas. Ah, não, eu vou fazer meu com o almoço, mas eu cozinho também pra ele, só que sem tempero. E não é bem assim que funciona, tá bom? Então, é isso. Pensem muito. Um beijo. Até amanhã. Tchau.